Bem amigos do Jornal de Mensão, muito boa tarde pra você. Como de praxe, estamos no horário. Edição da tarde do Jornal de Mensão, direto do boletim Verão Praia. Verão 2024, vem aí. Estamos na semana do Natal. Domingo agora, já é o Natal. Segunda-feira, aquele feriadão de 25 de dezembro. E a semana que vem, a virada desse ano de 2023, que venha um 2024 com muita alegria. Nós estamos trazendo algumas notícias pra você. Com esse clima aqui da praia, pra você que está no interior do estado, olha só. O mar, encontro com o Rio Tramandaí. Que vista! Obrigado a você que está junto conosco. Obrigado pela companhia. A você que nos vê, a você que participa, a você que compartilha. Eu sei que nesse horário, muita gente já está correndo, se preparando para vir para o litoral. Mas, qual é a situação do litoral? Muitos carros? Muita gente da Freeway? Você preparou o seu carro, a operação do comando rodoviário? Papai Noel está aí, hein? E a gente daqui a pouco, está no comando rodoviário. Para mostrar para você como é que está esse início de final de semana de Natal aqui no litoral na praia. Estamos no Imbé, na Barra, a famosa Barra do Rio Tramandaí. Onde pescadores, o boto, esse clima de verão com a gente. Obrigado a você que nos vê, muito obrigado a todo o estado. Estamos abertos com informações direto de Tramandaí. Boa tarde a você, obrigado. Hoje é sexta-feira e temos uma temperatura de 29 graus com calor acima ainda. Bem mais quente. Muita gente na praia, bandeira amarela na praia. Boa tarde, Gela. Boa tarde, Bueno. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Que ventinho maravilhoso. Que coisa boa, né? Maravilhoso, maravilhoso. É verdade, a nossa equipe está aqui, então, portanto, já na beira do mar do Rio Tramandaí. Na telinha, o que aconteceu hoje no restaurante Cantina Dona Ana, algumas imagens pra você. Três anos do restaurante, que é parceiro do Dimensão News, né? Onde a gente almoça todos os dias lá, né? Com patrocínio do restaurante. E realmente três anos hoje, essa mudança da família de Porto Alegre para o litoral. E é com muito carinho que a gente agradece e mostra aí, ó. Um buffet muito bonito. Hoje nós tivemos dez pessoas participando desse almoço gratuitamente. Bolo à vontade, comida, grilhados e a festa rola hoje. Parabéns à família, à Ana e também ao Dionísio. Ontem eu e o Joel já tivemos uma churrascada, né? Sim, empanturramos de carne. Comemos bastante. Não é bem a palavra exata, né, companheiro? Empanturrar? A gente se saciou bastante, né? Sim, empanturramos. Era picanha, era costela desossada, era... Tinha tudo lá. Tinha de tudo um pouco e a gente comeu de tudo um pouco. É verdade. Isso foi ontem de noite. Nós já começamos mais cedo, né? É, foi lá para uma volta do Amazonas. Termina hoje, à noite ainda. Meu Deus do céu, vocês vão continuar. Vamos lá. Mas, você tá ligado? Obrigado pela companhia. Olha só quem sai de Porto Alegre, pedágio. Pedágio. A movimentação, olha as informações que nós temos do pedágio que liga aí, gravata aí, liga Osório, liga a praia. Hoje, né, já estamos começando a colocar aqui para o litoral norte. Hoje é sexta-feira, duas e meia da tarde, estamos ao vivo da praia. Mais de duzentos mil veículos começaram a deixar Porto Alegre ontem, o interior do estado, e devem se dirigir para a praia. Até hoje à noite, ou máximo amanhã até meio-dia, a entrada, né, de muitos, centenas de veículos, com três, quatro, né, pessoas a bordo de cada um, e vem para a praia. Vai lotar, vai ferver essa beira-mar de Tramandaí, de Imbé, essa barrinha aqui, eu acho que não vai ter onde colocar carros, tá? Se continuar esse calor, o pessoal vai vir em peso para o litoral. Bom, outra coisa também, além dos restaurantes, Tramandaí, Imbé, tá fechado, tá difícil o aluguel de casa, né? Tá difícil o aluguel de casa. O pessoal já tem que começar a correr aí, ó, essa semana aí, alugar o que tem que alugar, abrir suas casas, ver, porque tá difícil a situação, hein? Tá aí um alerta que o Dimensão traz para você, porque vai ser um verão muito quente, muito calor. É claro que vai ter umas pancadas de chuva no nosso verão, esse ano, diferenciado, mais, vai ser um dos melhores verões dos últimos tempos. O comércio, a parte da gastronomia e hotelaria, tá? Tá esperando de braços abertos aí. No pedágio, nós temos aí informações que então começam, desde ontem, já começaram a vir muitos carros para a praia. Daqui a pouco a gente fala sobre isso pra você aqui no Dimensão. Quem tá aí? Vamos ver quem é que apareceu por aqui. O Devanir nos deu um boa tarde, disse que tá nos acompanhando de Itacoari. O Felipe Camargo disse picanha e não convida? Não, foi picanha mesmo, picanha, neco de picanha. A Tatá, Tatá Vitor, disse boa tarde, Santo Antônio da Patrulha, tá nos acompanhando aí. Como diz o Ronei, foi a parte de chefe, né? Né, reuniram ali, ó. Obrigado pelo convite do Dimensão, tava eu, tava o Ola, tava a esposa do Ola, tava a minha, tava a turba do Café Dona Ana, Ana, o Dionísio, a Ketlin, o marido, tava o Raul, né, nosso advogado aí. E o advogado, como fala, né, Raul Dama. Ele mesmo. É uma figura, né? Ele é. Tava o Raul, tava a família, as filhas, a mulher, todo mundo. Rapaz, foi uma festa muito bonita ontem à noite. Vamos ver quem é que mais que apareceu por aqui. A Lorecy Souza nos deu um boa tarde, a Cirlei nos deu um boa tarde. A Cirlei disse boa tarde, bom trabalho e um final de semana abençoado. E ela perguntou dos banheiros. Temos um banheiro químico na praia. Um. Os banheiros foram retirados, segundo a empresa que colocou lá, informações que chegaram até o Jordão. Não sei se é verdade, né, que retiraram os banheiros por falta de pagamento. A prefeitura tava, não tinha pago, né, o aluguel dos banheiros desde março, abriu uma coisa assim. Chegou agora da entrada do mês, eles retiraram o banheiro. Agora houve um acerto entre a prefeitura e a empresa licitadora, que participou da licitação. E já foi colocado um banheiro químico grande na praia, ele perde o letreiro. Um existe. Outra coisa, o banheiro da praça, central da Taia, onde tem shows e tá passando por ali, já está aberto. Foi uma noite que ele ficou fechado. É, ainda bem que já tá funcionando, né, já tá voltando ao normal a praia. Uma pena que é um só banheiro por enquanto, né, que tem. Não, mas vai vir mais, vai vir mais. A Luana da Costa nos deu um boa tarde, tá nos acompanhando de Tramandaí. Naim Baldes disse boa tarde, tá nos acompanhando de Santana do Livramento. A Cristiane disse boa tarde, o Maringá fazendo 33 graus. Ô, beleza. Alô, Maringá Paraná. Né? É o Dimensão Atravessando Fronteiras com a TIM, Telefonia Celular. Muito obrigado pela companhia da TIM, patrocínio da tarde, né, de todos os boletins. E obrigado a Maringá, aos amigos de Maringá, do Rio de Janeiro, de Portugal, que estão com a gente, né, de outros estados. Fala aí, meu, de onde é que você tá com a gente? A Jane Storck nos deu um boa tarde também, de Tramandaí. O Maicon Rapac nos deu um boa tarde também. O Vilmar nos deu um boa tarde. A Marli Dutra disse boa tarde, sempre um ótimo trabalho. A Eva Benetti disse boa tarde, aqui de Gramado. O Jorge Dias nos deu um boa tarde também. O Marcelo disse aqui de Centenário do Sul, Paraná. Centenário do Sul, Paraná, meu querido. Nunca, não conheço ainda. Mas, parabéns, muito obrigado. A Centenário do Sul, Paraná. O Jorge Dias, que tá nos acompanhando aqui de Tramandaí. A Neuza apareceu por aqui, de Cachoeirinha. O Gerson nos deu um boa tarde, de Gravataí. O Nessinho Itamar Souza nos deu um boa tarde. A Cláudia nos deu um oi. E a Eleossi apareceu por aqui agora. Hoje nós almoçamos com o meu querido amigo José Lisboa. Conhecemos o José Lisboa, almoçamos, tiramos fotos lá na cantina. E muitos amigos, que nem o Kleber Grassi. Lá da Diniz, você veio por lá também, almoçou com a gente. Muito obrigado a todos vocês que almoçaram hoje. Entregamos dez almoços. E agora à noite a gente já vai sortear mais alguma coisa, seis horas. O Marcelo Leandro disse Centenário do Sul, região metropolitana de Londrina. Olha só Londrina, Paraná. A Cláudia disse o seguinte, eu gosto muito de vocês. Cláudia Machado, de Tramandaí. E o Sérgio disse a ponte Tramandaí em Embé. Vai sair, meu querido. Vai sair. Ali, ó. O Alan tá mostrando aí, ó. Ali, ó. Ali, ó. Ali tinha uma ponte da Sardinha, antigamente, aqui em Tramandaí. A ponte não existe. Naquelas árvores ali, ó. Por ali, ó. Vai ser o projeto da ponte de Tramandaí em Embé. Em Embé-Tramandaí. Vai ser uma ponte muito bonita. O dinheiro do Estado tá depositado e vai sair a ponte. A partir de março a gente vai acompanhar todo dia com o prefeito Icvedovato aqui. Nós queremos a ponte aqui. O Sérgio perguntou da ponte, né. O Casarão de Cidreira apareceu por aqui nos dando boa tarde. A Kátia nos deu um boa tarde também. Casarão de Cidreira. Eu conheci. Eu tive lá uma noite. Entrei rapidamente. Tomei alguma coisa e tava morto de sede, né. Casarão de Cidreira. Fica na Avenida de Cidreira. Muito obrigado aos amigos do Casarão. O Dimensão já tem patrocinadores, né. Nós já temos, entre muitos aí, nós temos a Sonic. Na Lotérica Sonic, que é patrocinadora também, junto na programação do Jornal de Dimensão. A Sonic fica do lado do Banrisul e do Assum. Muito obrigado à Lotérica Sonic, que começou agora da Caixa Econômica Federal em Cidreira. Não precisa mais sair de Cidreira, Pinhal, para ter as condições da Caixa. É só ali. Ali você paga, você joga, você faz tudo. Tá? Na Sonic, lá do Banrisul, em Cidreira. O Mário nos mandou um abraço. Tá aqui em Embé. A Evanice tá nos acompanhando de Nova Santa Rita. E o Casarão de Céu, um dos lugares mais lindos, é a Barra de Embé. Obrigado. Obrigado a vocês aí. Qualquer hora eu vou visitar o Casarão, hein. Eu não sei se vocês ficam abertos meio-dia, ou é só de noite. Mas, assim que a gente agora, depois do dia 5, nós temos que fazer Cidreira toda semana, a gente vai passar por aí, para dar o boletim da Praia de Cidreira. A gente vai acompanhar. Tá certo? Obrigado, meus amigos. A Fátima disse, boa notícia da ponte. Tomara que saia do papel. Já mora em Tramandéia há 28 anos e esse problema se estende. Não, na realidade é que cada político queria uma coisa, meu amor. E essa história de político querer alguma coisa, não é a comunidade que quer alguma coisa. A comunidade quer a ponte e precisa da ponte. A outra ponte tá caindo. E nós estamos aqui para fiscalizar. O dinheiro foi depositado, tá tudo certo. Falamos com o governador Eduardo Leite e com o vice Gabriel de Souza. Eles já depositaram o dinheiro, já fizeram os trâmites. Vai sair do papel. Este ano, que vem agora, dia 24, o Ike falou comigo que é o prefeito de Imbé. E a ponte vai sair no mandato do Ike Vendovato. Depois de muitos anos. Depois que cada político puxou para cá, puxou para lá. Para lá, porque tem muitos políticos que não... Para eles, muitos políticos, não adianta fazer a ponte, entendeu? A coisa não é por aí. Mas, eles não olham a comunidade. E o prefeito agora do Imbé está olhando a comunidade. Isso é importante. Ele quer esvaziar. As duas cidades não vão e vêm. As duas cidades trabalhando em conjunto, como disse o Ike, a coisa vai andar. Por exemplo, a Corsã. A Corsã agora fez um duto aqui, água. Se faltar água em Tramandaí, Imbé ajuda. Se faltar água no Imbé, Tramandaí ajuda. Isso é bom. Então, a ponte é para isso. O que precisar, a comunidade vai trabalhar. A Venina perguntou ponte? Sim, a ponte de Tramandaí é tão querida a ponte. A nova, né? Tão falada a ponte, tão desejada. Mas é uma via para ir, uma para vir. É uma ponte muito grande. Nós vamos botar na semana que vem o projeto da ponte no ar aí. E a Miriam Simas nos deu um boas tardes. O Luiz Carlos disse o seguinte, parabéns pelo trabalho de vocês. Luiz Carlos, da Indianópolis. Obrigado, querido. Vamos lá, então. Com o patrocínio da revenda da TIM. Telefonia celular sem fronteiras para todo o Brasil. É patrocinador oficial dos boletins de verão da praia em Tramandaí TIM. E juntamente o parque de diversões de Tupã. Anos levando a diversão para a criançada agora em Imbé. Na Nilza Godói. Obrigado a vocês que estão junto com a gente. Nós vamos encerrar aqui com as imagens da Polícia Civil. Um laboratório que foi feito hoje pela parte da manhã. Uma operação para a criançada. Para ensinar a criançada a andar de carrinho, de bugue, que nem tem escolinha da Brigada. A Polícia Civil já tem há anos esse trabalho. Mas está colocando agora com uma equipe muito boa na rua. Parabéns a toda a equipe da Polícia Civil que vai passar o dia inteiro passando nas praias do litoral. Manhã numa praia, tarde noutra. É uma operação muito boa. Como dirigir no trânsito para a criançada, hein? Tá bom? Hoje de manhã, olha aí, ó. Teve entramando aí, tem as imagens na telinha do Dimensão. 30 graus praticamente na praia. Tempo bom. Vem pra cá, bandeira amarela. Vai dar um fim de semana bom. Acho que só na segunda-feira deve dar algumas pancadas. Mas isso é o nosso Natal da praia do litoral norte. Muita gente já vindo para a praia. Isso é bom. Outra coisa, os ônibus das transportadoras em Porto Alegre, na rodoviária, já começaram desde a meia-noite a colocar ônibus extras. Estão sendo esperados só para hoje, na rodoviária, desde as 7 horas da manhã até as 11 horas. 14 mil pessoas usando os ônibus da rodoviária. Vá de ônibus, venha mais seguro. Tá certo? Obrigado a você. Só tem uma coisa. Compra a sua passagem com antecedência. Tá? Viu as imagens aí? Obrigado a vocês. Quase três da tarde. José Bueno para o Jornal Dimensão e as imagens desse mar maravilhoso na barra do Alan Júnior. Obrigado a você. Bom verão. Obrigado.